Oh, crianças, gritam por amor, nós somos geração eleitoral, dependendo de chamas de banheira de Senhor. Nossa juventude tem a força, que os atos precisam. Nossa juventude tem a cura, que os homens procuram. Nossa juventude tem a paz, que as guerras não cruzam. Cristo está vivendo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor, vamos pregar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos envenenar essa nação, vivendo o amor e o perdão. Cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Somos a geração eleitoral, dependendo de chamas de banheira de Senhor. Nossa juventude tem a força, que os atos precisam. Nossa juventude tem a cura, que os homens procuram. Nossa juventude tem a cura, que as guerras não cruzam. Cristo está vivendo em cada um de nós. Vem, viva o sonho do Senhor, vamos pregar o seu amor. Somos a geração que nesse tempo Ele levantou. Vamos envenenar essa nação, vivendo o amor e o perdão. Cantando bem alto que Jesus, Jesus é a salvação.